Ricardo, me responde uma coisa, pra ser vegano você precisa ser rico? Assista esse vídeo até o final e descubra o que eu acho sobre isso. Oi, meu nome é Ricardo, esse é o Rick e the Vegans. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve, comenta nesse canal. Bom, o tema de hoje, ser vegano é caro? Eu pensei muito em fazer esse vídeo já há muito tempo atrás. Todo mundo acha que ser vegano é caro, ou que o veganismo é elitista, ou que tem que ter muita grana pra ser vegano. Só que assim, antes de começar e antes de responder essa pergunta, eu vou ler uma matéria do G1, eu tô até com a minha colinha aqui. Nessa matéria do G1, ele fala sobre o aumento do preço da carne no Brasil. Essa matéria é desse ano, tá? Acho que de novembro, se não me engano. O preço da carne deve continuar alto até o final de 2020. Inclusive, acho que vai até prolongar o preço da carne, vai estar alto até o ano que vem. Com a valorização do dólar em relação ao real, os produtores estão preferindo vender o produto pra onde? Para a China, principal compradora do país. Além disso, a ração dos animais está caríssima. E aí na matéria, um professor, né, eles entrevistaram, ele diz assim. A carne que a gente pagava 25, 26 reais o quilo, está agora 32, entre 32 e 33 reais, diz o professor Gilmar Francisco de Lara. E aí, o que eu te digo? Que você pode gastar esses 30, entre 30, acho que, sei lá, entre 30 e 40 reais, porque acho que tem uma variação de preço aí no Brasil. Principalmente no norte, no nordeste ali, acho que é um pouco mais caro, principalmente no norte. Com esse dinheiro, minha amiga, dá pra você comprar tanta coisa na feira. Tem tanta coisa que dá até pra você comprar um pastel com caldo de cana, com o que sobrar. Olha, não, tem que ser um pastel de palmito, e você tem que perguntar se eles não fritam na banha de porco. Aí ele é vegano. Você sempre pergunta, porque se você consumir um pastel e não souber disso, pode ser que você esteja comendo coisa de origem animal. Mas enfim, de tweets sobre a carne, que a carne tá cara, todo mundo tá reclamando. Eu vi no Twitter, assim, tipo, uma enxurrada de gente falando que o preço da carne tá alto, nananana, gente reclamando do preço da carne. Aí eu te digo, respondendo a pergunta sobre ser vegano é caro, claro que não, gente. Até porque, assim, eu morando no exterior, eu tenho acesso a tanta coisa industrializada, mais tanta coisa industrializada, assim, tipo, muita coisa industrializada. É manteiga, vegano industrializada, cream cheese, iogurte, que mais? Tem o leite, enfim, mil coisas. E é a minha gata de fundo fazendo barulho. O que você quer, garota? Porque toda vez que eu vou gravar um vídeo você faz barulho, hein? É um complô contra mim? Você tá brava? Tá brava, né? Então vai pro chão, vai. Enfim, tudo que você pensar, imaginar, industrializado, já tem aqui, né? E aí o que acontece? Como o capitalismo, ele tá vendo que esse nicho de mercado funciona e que as pessoas compram e que é cool ter na cartela de produtos deles coisas veganas, eles estão investindo nisso. Só que, assim, quando chega no consumidor final, né? Que são os veganos ou vegetarianos ou até as pessoas que, sei lá, não querem consumir carne, é caro. Por exemplo, o hambúrguer do futuro tá entre uns 17 e uns 20 reais. As coisas da Beyond Meat, eu fiquei sabendo que a linguiça chegando no Brasil tá quase 50 reais ou até mais, eu não sei. Uma coisa assim, tipo, quem tem 50 conto pra dar em uma linguiça, né? Tipo, as pessoas não têm nem dinheiro pra pagar a carne que tá entre 30 e 40 reais. Carne não, né? Um pedaço de um bicho que não queria morrer em decomposição. As pessoas não têm dinheiro, né? O que elas fazem? Elas compram carne de segunda. As pessoas não sabem que existe a opção de proteína vegetal. E também tem aquela coisa cultural de que a gente precisa ter um pedaço de bicho morto no prato. E também que as pessoas estão presas nesses quatro sabores, né? Que é a carne de boi, o frango, o porco e o peixe. Presas nesses sabores, né? Porque, assim, se a gente for pensar na quantidade de produtos, né? De vegetais que a gente pode consumir, é um mundo de sabores, um mundo de temperos. Uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, dito isso, sobre a carne ser cara. E sobre esses produtos industrializados que são caros, que realmente são caros. O que o Ricardo faz e o que o Ricardo acha? E por que o Ricardo baixa na tecla dizendo que o veganismo não é caro? Porque se a gente for pensar, o dinheiro que você gastaria comprando essas porcarias, né? Esse hambúrguer do futuro ou essa linguiça da Beyond Meat, que é caríssimo, que é gorduroso, que é industrializado, que não faz bem pra tua saúde. Nem é tão gostoso assim, tá? Já vou dizendo logo. Assim, eu já provei. Eu prefiro fazer tudo na minha casa. Então, você pega esse dinheiro que você comprar essas coisas industrializadas. Vai lá no canal da Larica Vegana. Vai estar aqui em cima no card. Ou no da Mussinha. Vai estar aqui em cima no card também. Ou na descrição do vídeo. Não sei se eu vou conseguir colocar dois cards ao mesmo tempo aqui. Mas assim, tem uma infinidade de receitas. Uma infinidade. De tudo que se imaginar vegano. Tem a receita de linguiça vegana. Tem a receita do hambúrguer vegano. Com uma infinidade de proteínas de base. Como feijão, lentilha, grão de bico. Mas você me diz, é caro mesmo ser vegano? Ou é só uma desculpa? É pra mim é só uma desculpa. Eu sei que é assim. Muita gente tem limitações. Muita gente mora com os pais. Adolescentes. Pessoas que não tem uma independência financeira. E também não podem ficar fazendo o que acham. Ou que, enfim, o que bem pode dentro de casa. E a questão do leite também. O leite vegetal. Que é muito caro no Brasil ainda. E que, sei lá, 90% não é vegano. É só vegetariano estrito. Porque faz parte de multinacional. Leite de amêndoas, por exemplo. Assim, pra produção. A produção é toda feita aqui na Califórnia. Boa parte. Acho que 90% do leite de amêndoas do mundo. A produção aqui na Califórnia. E eles estão, tipo, dissimando abelhas. Então, assim, eu não consumo mais. O que eu tô fazendo? Comprei um voal. Aquele tecido de fazer queijo. Sei lá. Aveia, amendoim e tal. De molho, né? A castanha e tal. Faço o leite, né? Água quente. Coisa mais fácil do mundo. Ainda sobra o resíduo. Que você pode fazer um patê pro pão. Olha que delícia. Não tem desculpa, gente. É assim. Eu vou deixar a caixa de comentários aberta pra vocês, tá? Vocês podem falar o que vocês acham sobre esse assunto. Eu, Ricardo, venho de uma família pobre. Eu sou do tipo que... Eu sempre tive o budget. Eu sempre tive orçamentos. Muito pequeno na minha vida. Continuo até hoje, tá? Porque eu moro fora que eu sou rica. E mesmo eu tendo essa infinidade de opções de industrializados aqui fora. Eu continuo fazendo minhas coisas. Continuo fazendo meus hambúrgueres. Continuo fazendo meu leite. Continuo fazendo minhas pastinhas. E mil e uma receitas. Tá? Então, assim, né? Porque a gente tem essas opções que eu sou obrigado a colocar esses produtos industrializados no meu corpinho. Vamos pro lado verde da força? Mas vamos pro lado verde da força direito. Que é o leite verde da força que é saudável, nutritivo, bom pro seu corpo. Bom pros produtores, pros pequenos produtores que vendem os produtos orgânicos e que, enfim, precisam da gente também pra comprar esse tipo de produto. Não do dinheiro que vai pro desmatamento, pra essas grandes empresas de frigorífico, pra essas grandes empresas que estão acabando com a Amazônia, com o Pantanal e com os animais. Então, assim, a gente tem que pensar assim. Assim, sou consumidor consciente, parei de comer carne, vou dar meu dinheiro pra quem? Pro pequeno produtor, pro pequeno comerciante, pro mercadinho perto da minha casa. Vamos pensar assim. Caixa de comentários tá aberta. Pra mim, Ricardo, o veganismo não é caro. O veganismo raiz. É o veganismo raiz que pensa nos animais, mas também pensa na tua saúde. Pensa também num coletivo das pessoas e de um mundo melhor. Mais uma vez, o veganismo não é caro. O que transforma a imagem do veganismo elitista e caro é o capitalismo e as empresas que querem transformar isso já estão transformando, né, num grande negócio. É a mesma coisa que, né, tipo, Seara, que é um abatedor gigantesco que vende carne lançando produto vegetal, hambúrguer, né, então assim. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu queria muito ter falado sobre isso, porque muita gente fala que, ah, é muito caro, nananã, mas assim, É caro pra quem não gosta de cozinhar e é caro pra quem, enfim, visa esses produtos industrializados. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso e a gente se vê numa próxima. Me sigam lá no Instagram, Rick and the Vegans. E a gente se vê numa próxima. Tchau!